Bom dia, povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite, gente! Olha, continuando aqui no cactário Horst, agora a Líria que está acompanhando a gente aqui na visita, conseguiu uma autorização para a gente registrar a parte onde é feita polinização e coleta de sementes. Aqui nenhuma planta está à venda, mas aí os filhotes dessas plantas que já foram multiplicadas estão à venda lá nas bancadas onde o público tem acesso. E nós vamos fazer as imagens aqui e é muito emocionante, gente, porque tem muitas, muitas, muitas flores. Então vamos ali junto comigo ver as flores? Aqui, gente, olha! Aqui, gente, olha! o pólen de uma florzinha dessa miudinha e polinizar na outra é um trabalho bem minucioso bem delicado por isso minha gente quando você for lá na floricultura no viveiro comprar uma planta gente elas valem valem o preço porque leva muito tempo para a planta crescer tem todo um trabalho todo um estudo feito antes para poder multiplicar essas plantas é dedicação que se chama dedicação persistência todas essas plantas que eu tô gravando agora são matrizes como eu falei essas não estão à venda e aqui e aqui a flor e olha algumas estão com uma flor só então gente como eu falei aqui é feita polinização coleta das flores e aí e para depois multiplicar as plantas e aqui eu vou focar as flores gente que é onde está sendo feita a polinização essas daqui gente elas se multiplicam assim aqui saem novas mudas então é também é um pouco mais fácil é difícil multiplicar a florzinha ó miudinha imagina como é difícil polinizar essa florzinha aqui e olha aqui gente que coisa mais linda ó flor amarela e alaranjada ou com um pouco de vermelho nas pontas das flores aqui flores bem miúdas gente ó esse pink aí já é a semente as flores são essas miudinhas aqui aqui gente ó uma cor outra cor e uma terceira é impressionante a beleza e vamos a procura de mais flores aqui e aqui da coroa de flores ó e aí aqui o cacto menorzinho e aí e aí e aí e aí e olha aqui apareceu mais uma cor ó e aí a branca com miolo amarelinho várias cores diferentes na mesma espécie de cacto E aí E aí E aí gente dessa aqui eu tive uma muda em casa que chegou a florir aliás aliás ainda tenho mas ela tá bem pequena agora porque a grande o pet acabou destruindo e sobrou uma muda pequena olha a lindeza gente disso essa daqui dá uma flor linda gente ela tá começando a abrir a flor dela agora ela tá começando a abrir a flor dela agora é da mesma cor dessa ou não? é 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 aqui está é que é até tem espinhos ó é porque uma vez lá no nordeste eu plantei uma e levei no jabuti tempo e ele foi limpar que embaçou o vidro e entrou um espinho bem grande no dedo dele aí ele tem um pouco de receio dos espinhosos gente deixa eu mostrar agora a flor do cacto cérebro ah não é o cérebro essa é uma milária mas mas essa parte aqui tá formando o cérebro né é florzinhas bem miúdas gente olha a gente mais flor aqui e ali as coroas ó podem ver que o topo da planta tá branco e e a coroa de flores agora vamos ali gente que ali tem bastante flores ó e mais coroas e olha essa daqui só o botão ó mas deve ser muito linda e ali as amarelas e desse lado aqui ó a coroa mais uma coroa de outra cor e mais coroas ali é impressionante gente aqui já flores maiores ó no topo gente quem lembra dos cactos gigantes que eu gravei lá na bolívia na cordilheira dos andes a maioria deles dão assim flores no topo alguns também formam a coroa mas no topo da e aqui gente ó coroa diferente ó ó a cor e aqui já é a sementinha aqui tem coroa de botões que vão ainda subir e abrir as flores e aqui gente mais um com uma particularidade linda ó esse essa parte do topo não é a flor gente ó é uma coroa de outra cor mas aí dessa coroa é que vão sair as flores aqui o brasileiro verde e amarelo caiu neve não gente é a cor linda dos vovôs ó das cabecinhas brancas e aqui os reis só todos com coroa ó e olha que lindo esse daqui e o filhote aqui do lado ó tem uma coroa com filhotes ó uma coroa de filhotes e o filhote tá florindo já também e agora eu vi o beijaflor e aí e aí o filhote também é muito procurar esse é diferente também esse é a primeira vez que eu tô vendo gente ó isso que eu tô falando que é impressionante é a diversidade e é essa diversidade que encanta a gente e aí e aí e aí e aí e aí a líria tá falando que é uma suculenta gente mas olha que linda e aí 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 e olha essa daqui que lindo gente ó e aí 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 e da flores miúdas da uma flor amarelinha miúda bem pequenininho e aí e aí e aí e aqui gente olha a cor dessas flores e aí e aí e aí e aí e aí e aqui outra que tá próximo próxima né um pouco diferente e aí e aí olha na mesma imagem tem três cores de flores e aí e aí e aqui mais uma ó diferente E olha ali, gente Aí você pensa que acabou Não acabou, gente Tem muito mais flores Ó Aqui, gente, parece a flor da 11 horas, ó, bem semelhante. Obrigada, Líria, né, que acompanhou a gente no passeio. O seu escritório é muito lindo, viu? Foi um privilégio poder fazer a visita na parte da polinização. Obrigada de coração. É, pode respirar, é verdade, que a gente até para de respirar, é tão lindo que é o lugar. E a todos vocês que estão assistindo o canal, que estão deixando comentário, que já se inscreveram, muito, muito obrigada. Beijos, beijos!